Esse cara é muito bom, eu preciso falar com ele? Não. Eu aprovei a conduta dele e preciso falar com ele? Também não. 20 anos depois, Jacó está vivendo ainda como um fugitivo. Deus não falou uma vez, Deus falou uma, duas, três, quatro. Por diversas vezes Deus fala com Jacó, Deus falou através de visão, Deus falou através da sua voz. E quando Deus entendeu e percebeu que Jacó já não ouvia, vigia demência, fazia de conta que Deus não estava falando, Deus disse, eu preciso me rebelar para ele. Uma vez que ele não ouve a minha voz, não quer ouvir a minha voz, finge que não ouve a minha voz, eu mesmo vou descer para tratar com ele. Todas as vezes que Deus olhar para você, falar com você, uma, duas, três, quatro, cinco. E você fazer de conta que não está percebendo, ouvindo o que Deus está querendo falar, ele grita, eu mesmo vou descer para tratar com você. Deus disse, eu vou tratar com este homem. 20 anos depois, Deus decide falar com Jacó. E falar diretamente. Olha no texto que eu fiquei me perguntando o que Deus quer tratar com Jacó. O que Deus quer falar com Jacó. Por que Deus simplesmente decide descer? Será que é só para tratar, para transformar, para desconjuntar este homem? Não. É que Deus vem exigindo dele um retorno. Uma volta. Deus disse em Jacó, você precisa voltar. Você precisa voltar para a casa de seus pais. Na verdade, você precisa resolver uma pendência. Existe um passado que ainda está vivo e vai lhe atrapalhar lá na frente. A ordem de Deus era, volta para resolver. Uma das coisas que o passado tem o poder de fazer é de se apresentar na melhor fase da vida. Uma das coisas que o passado tem o poder de fazer é de se apresentar no momento e na melhor fase da vida. Deus está gritando e dizendo, Jacó, volta para resolver porque tem algo para que eu possa, tem algo que eu quero liberar. Mas para que eu possa liberar, você precisa resolver algumas pendências. Você vai entender. O capítulo 27 é o relato, a história, a jornada, quando tudo dá início à vida desse grande patriarca. Diz a Bíblia que Isaac, pai de Jacó, já cansado, com as vistas pesadas, cego, para você entender. Ele manda a Esaú, seu filho mais velho, se apresentar e diz a Esaú, meu filho, seu pai está cansado, também com fome. Daqui a pouco o Senhor me levará. E antes que ele me leve, eu preciso que você vá ao campo e pegue, caça um animal. E traga esse animal como uma comida saborosa. O que você caçou, prepara uma comida, o tão conhecido guiçado. Traga a mim e eu lhe darei a benção. Mas traga consigo também pão e vinho. Traga pão e vinho. Traga o que, gente? Pão e vinho. Traga o que? Pão e vinho. Não traga só a caça preparada. Traga também pão e vinho. Esaú, ele ouve as palavras do pai. Enquanto isso, sua mãe, Rebeca, esposa de Isaac, ela ouve a conversa do pai Isaac com o filho Esaú. Desce e diz, Jacó, ocorre que eu vi seu pai conversando com seu irmão. E tem um negócio para ele destravar, para liberar a sobrevida do seu irmão. Mas ele disse para o seu irmão caçar e eu preciso que você receba o que ele vai liberar na vida do seu irmão. Mas está condicionado a algo. Aí Jacó disse, qual é a condição? Para você receber, você precisa fazer algo. Primeiro, você vá, não precisa descer o campo. Pegue uma das ovelhas dele mesmo. Traga a mim, morta que eu vou preparar a comida para o seu pai. Enquanto eu preparo, você se arruma para se apresentar. E aí Jacó disse, mamãe, a senhora sabe que se papai souber que não sou eu Esaú, mas sim Jacó, ele não vai abençoar. Ele irá amaldiçoar. A mãe disse, não, eu tenho uma ideia, uma estratégia. Qual é a ideia? A ideia é que você vai se vestir com roupa de ovelha. Pelo de ovelha. E você terá cheiro também de animal. Pegue uma roupa de seu irmão, semelhante a dele, faça alguma coisa. Mas se antecipe. Você precisa receber o que seu irmão vai dar para o seu pai. Mas para você receber, está condicionado a algo. Qual é a condição? A condição é enganar. A condição é mentir. Está disposto a enganar e mentir para receber? A mãe, Rebeca, apresenta a presidência. Enganar e mentir para receber, ele engana. O que não é para você, o tempo que não é seu, você engana a mente e quebra alguns princípios. Ele se veste com a roupa, semelhante a do irmão. Quando ele retorna, ele retorna com o pão e o vinho. Retornou com o quê? Mais alto com o quê? Pão e vinho. Aí diz o texto que ele pega o guiçado, pão e vinho e a comida que era caça. Foi conduzindo, foi, melhor, foi caminhando de encontro ao quarto do pai. O pai se deitado, cansado, com fome, cansado e cego. E um dos problemas e perigo na vida, é quando Jacó chega na porta da casa do pai, ô Sérgio. É que ele fala, papai, voltei do campo. Quem é tu, meu filho? Sou eu, teu filho, Ezaú. Jacó, Isaac está cansado, com fome e cego. Cego, com fome e cansado. Jacó tem a caça, o pão e o vinho. É perigoso quando você recebe alguém cansado e com fome. Porque quando você está cansado e com fome, você come tudo o que te oferece. Como é que é? Olha pra cá. Um parênteses que o senhor está dizendo. Sabe com fome. Aí, Isaac, mas voltaste tão cedo. Essa caça foi muito rápida. Foi muito depressa. Aí, Jacó, o teu Deus. Capítulo 27, versículo 20. O teu Deus nos abençoou, pastora Raquel. O teu Deus nos abençoou. Quando Isaac ouviu o filho pronunciar o teu Deus, ele disse, então pode entrar. Está no texto. Entre. Como é que é? O nome de Deus deu a ele o acesso. O nome de Deus fez ele entrar. Se ele fala que é Ezaú, o pai não deixaria. Porque o pai estava em dúvida. Se ele fala que era Jacó, o pai, de maneira nenhuma, deixaria. Quando ele disse, o teu Deus, o pai disse. Então se aproxime, chegue. O nome de Deus deu a ele a oportunidade de ter o acesso. Mas quando ele tem o acesso com o nome de Deus, ele não honra o nome que colocou. Ele engana. O senhor está dizendo, o meu nome vai te dar acesso a lugares que você nunca teria com o teu nome. O meu nome vai te fazer sentar em mesas que com o teu nome tu nunca sentaria. Eu estou começando a pregar o senhor, está dizendo, o meu nome vai te dar acesso a faculdade. O meu nome vai te dar acesso a empresas. O meu nome vai te fazer sentar em cadeiras e reuniões que com o teu nome tu não sentaria. Tem gente aqui que nunca sentaria na cadeira da honra com o seu nome, mas o nome do senhor colocou. Tem gente aqui que nunca entraria na empresa, na faculdade com o seu nome, mas com o nome do senhor entrou. Mas quando entrou, mentiu, enganou, atrapasseou, enrolou. O senhor está dizendo, honre o nome que te fez entrar na porta. Ele engana. Pegue a mão de alguém, por favor. Dá uma sacudida nesse crente e diga, se prepare. Porque o nome do senhor vai te dar acesso a lugares, a porta, a reuniões. Tem gente aqui, irmãos, que com o seu nome não sentaria nem na cadeira da igreja. Tem gente aqui que com o seu nome não entraria nessa empresa. Tem gente aqui que com o seu nome não compraria nada. Tem gente aqui que com o seu nome nunca seria consagrado. Tem gente aqui que com o seu nome não tinha moral pra ser ungido. Tem gente que com o seu nome não tem capacidade pra terra ser líder. O nome de Deus deu. O nome de Deus levou. O nome de Deus honrou. Mas quando ele chegou, ele não honra o nome que colocou. Ele engana, ele mente, ele degrina, ele calulia, ele inventa, faz fofoca. O Senhor tá dizendo, quando você tiver acesso, honra o nome que te fez entrar na porta.